Tô gravando aqui minha coleçãozinha do Uncharted, do Playstation 3, que é uma das minhas favoritas. Gosto bastante desses jogos, gosto de colecionar eles e gostei muito das versões que eu comprei. O 1, principalmente, vem com dois manuais, um em inglês e um em francês. O 2 é bem legal, além de trazer um voucher com a edição do ano, uns extrazinhos. A maioria das coisas são pra multiplayer, mas é legal também. Tem um manualzinho. O terceiro jogo, eu comprei a versão do jogo do ano também, pra pegar aqueles extras ali, que a maioria é só coisa de multiplayer mesmo. E não me trouxe o manual, só um encartezinho. Aí fiquei bastante triste, né, porque eu gosto de ter o manual. Decidi comprar um outro jogo, uma versão diferente, que eu encontrei no Mercado Livre. Quem me vendeu foi a Divânia Nobre, lá do Ceará. Vou abrir agora e vou testar. Vou abrir agora. Vou abrir agora. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pelo que eu entendi, essa é a versão original Que é a primeira versão Aquele que eu comprei ali é o Game of the Year Edition Esse desenho É o mesmo, igualzinho o outro E tá aqui Uma propagandazinha Starhawk Um códigozinho atrás Que provavelmente já foi usado E tá aqui Tem um manual Provavelmente não é muita coisa As instruções Um pouquinho de instrução Sobre o jogo Controle, multiplayer Garantia Isso aí, legal Um códigozinho Que provavelmente já foi usado também Legal Não é muita coisa Mas Já tá mais bacana que o outro O fundo e o CD São praticamente o mesmo Agora vou aproveitar Pra testar o CD Já que o videogame tá ligado Perfeito Diretão pro videogame Agora provavelmente ele vai instalar Porque eu desinstalei o outro Porque o outro tava escrito Uncharted 3 versão do ano Então esse aqui é o comum Então ele ia acabar dando choque Já tá instalando Eu deixei a internet desligada Porque provavelmente ele ia encontrar Algumas versões de atualização E aí ia demorar Pra caramba Pra gente ver Então ele tá indo aí puro Do jeito que vem no CD Legal Naughty Dog Tá aí Musiquinha que eu tanto gosto Legal Quero agradecer de novo Então a Divânia Nobre Lá do Ceará Que me vendeu esse joguinho Pelo Mercado Livre E me ajudou Completar minha coleçãozinha Provavelmente aquela versão do ano Eu vou trocar com alguém Vou ficar com essa daqui mesmo Vou ficar com essa daqui mesmo Vou ficar com essa daqui mesmo Que me vim pra gente ver Que me vim pra gente ver O que você vai fazer Tchau, tchau. Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos. Tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mostra de cima. Tá se divertindo, cara? É assim, você é hilário Bela recepção Estão limpos Minhas desculpas É preciso tomar cuidado Acho que você é o Talbot Senhor Sullivan E senhor Drake Certo Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro Canta Está tudo aqui? Vamos ver Eu preciso autenticá-lo É claro Prata Século XVI Desenho Elizabethan Inscrito com o lema de S. Francis Drake Ou Parece ser genuíno É claro que é genuíno Se não se importam Como vocês conseguiram isso? Tem importância? Meu cliente ficará muito contente Espera um minuto Isso é falso Garanto a vocês Opa, opa Você está certo Isso é falso Como uma nota de três dólares Que porra Você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar Isso não está certo Trato cancelado, cara E você? Pode dizer ao seu cliente Que fez merda Vamos, Leite Vamos dar por fora daqui Vocês não estão em posição de negociar Me deem um anel Peguem a maleta E saírem daqui como cavaleiros Enquanto ainda podem Faz o que eu não estou dizendo, filho Você é ladrão Bom, não é? Isso aí, mano Vamos Beleza Bom, agora eu vou continuar o jogo Na verdade, jogar de novo Valeu e até a próxima Falou